Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha a boquinha do André. Tava comendo danoninho, iogurte. E no vídeo de hoje, gente, a Andressa não tá em casa, tá? A Andressa tá na casa da avó dela. Então, o meu esposo é caminhoneiro, então faz 20 dias que ele tá fora de casa. E eu vou arrumar o neném agora pra gente buscar o pai dele. E o neném, eu já falei, vamos buscar o papai e ele já ficou todo faceiro. Então, a gente vai trocar de roupa agora. Vamos arrumar o Andrezinho. Olha essa luz. Pra encontrar o papai, né, filho? A gente vai se arrumar aqui, eu vou arrumar ele pra ir buscar o papai. Você quer buscar o papai? Quer? Quer. Ah, ele quer buscar o papai. Então, a gente vai filmar. E se você já tá gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal. E vamos lá conosco! Gente, olha o look do Andrezinho. Quem gostou desse look lindo? Olha só. Olha. Ah, ele abriu a mão pra vocês verem, ó. Agora nós vamos buscar o papai, filho? André. Nós vamos buscar o papai? Andrezinho, vamos buscar o papai que tá muito frio, gente. Vamos buscar o papai? Vamos buscar o papai? Tá. Você quer ir buscar o papai? Então, vamos lá, gente, pro carro. Pra nós ir buscar o papai do André, que chegou de viagem hoje. Tá, dá, tá. Vamos junto com nós. É? Olha lá a boneca do Andressa, deitadinha lá. Porque o Andressa dorme aqui no quarto junto com a gente, porque ele viaja. Então, daí fica eu e o Andrezinho e a Andressa. Aí a gente dorme tudo junto aqui, ó. Então, vamos lá. O nenê tá ansioso já. Vamos pra lá. Olha, gente, agora a gente vai sair de casa. Mas eu vim aqui na sala e olha o nenê. Ele tá tentando andar, gente. Olha só. Vamos ver esse momento junto. Vem, Andrezinho. Vem, filho. Filho, vem andando. Vem andando com a mamãe. Vem, Danidano. Vem, meu amor. Vem. Vem. Vem, Danidano. Vem. É, vem. Olha. Ah, caiu. Ah, caiu, né, filho? Dá a mãozinha pra mãe ajuda você a levantar. Vamos levantar. Vamos levantar. Oh, 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 oh. Aqui, ó. Olha aqui, mamãe. Oh, 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 oh. Oh, deixa eu ver. Vem cá com a mamãe. Vem. Ah, sentou de novo. O que? Você sentou de novo. Vamos lá buscar o papai? Vamos? Então vamos, então. Então vamos lá pro carro. Vamos arrumar você na cadeirinha, tá? Aí o Andrezinho já tá no carro. E no... Na cadeirinha. Vem certinho, né, filho? Coisa mais bonita. Não, vamos buscar o papai? Papai? Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ele sente muita saudade do pai Então vamos lá, gente Vou sair daqui Aí a gente vai Acompanhando aí a gente A gente vai sair daqui agora Agora, agora Vamos lá, gente Saindo de casa Com carinho do André Vamos fazer umas manobras aqui, tá? Para sair de casa Voltar Voltar de novo É o André da risada, né, André? A gente vai aqui A gente vai voltar de novo Para você poder sair De frente Porque aqui a avenida é muito privada Para você sair de ré E agora eu vou Como agora eu vou sair de casa Eu vou colocar o cinto, né, gente? Vou colocar o cinto E eu vou dizer uma coisa, ó A gente tem máscara aqui no carro, viu? Que é... Eu vou no mercado depois Então a gente tem que carregar máscara Olha o tanto de máscara, gente Aí depois a gente vai usar Porque em todo lugar que você for entrar É obrigatório Você entrar de máscara, viu? Tá bom? Então... E o neném também não entra no mercado Vai ficar com o papai Para a mamãe comprar as coisas, né, filho? Então vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Vamos sair daqui E já A gente volta quando a gente chegar lá, tá? E tamo indo E tamo indo E tamo indo Tão quase chegando O Andrezinho tá ansioso Mas eu acho ainda que o pai não chegou Ele tá meio aqui A gente vai esperar de chegar, né, filho? Vamos vir aqui É a empresa onde o trabalho tá fechado Tá fechado Mas ele ainda não chegou Sendo isso que ele não chegou Porque ele abre um portão Porque ele guarda o caminhão lá dentro, né? A gente vai esperar aqui Vamos aguardar, né, André? Vamos aguardar aqui Esperar o papai chegar E ele vai entrarzinho, né, filho? Vamos sair daí? Vamos sair daí? Vem cá com a mamãe Quer vir pra mamãe? Vem 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 Tirar a mãozinha Opa Tirar a mãozinha aqui Agora vem 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 Não quer vir? Vem, André Ele tá aqui porque a gente tá com a parada A gente vai esperar o papai chegar Ele fica ansioso É, meu amor Papai Cadê o papai? Ele já tem noção já Que o papai dele tá chegando Porque Acho que ele já conhece a empresa na frente Porque eles já sabem, né? Já sente O papai tá chegando, né, filho? Cadê o papai? Cadê o papai? Então, gente Você já tá gostando desse vídeo? Já se inscreve no canal Deixa seu gostei Compartilha esse vídeo, tá, gente? Vocês estão gostando desses vídeos Que a gente tá colocando? Comenta aí, tá? Coloca dicas do que vocês querem Que a gente faça Que a gente vai fazer O André Se o Andrezinho, né, André? Ah, vou fazer mais vídeo Mostrando ele andando, tá, gente? Então, vamos aguardar Na hora que ele chegar A gente volta Gente, a gente tá aqui dentro do carro E o neném apavorado E ele fica tudo que ele vê Ele fala Pai E o papai não chegou ainda, né, filho? Você quer ver o papai, filho? André? Você quer o papai? Cadê o papai? Tá vindo o papai? Tá quase chegando o papai É, tá quase chegando Tá ansioso, gente Olha só o jeito desse piazinho A empresa, gente A gente é aqui, ó O portão tá ali, tá vendo? E ele vai chegar aqui Filho, cadê o papai? André? Cadê o papai? E o mercado que a gente vai É ali do outro lado Ali no azul Ali onde tá Ali do outro lado da rua Tá ansioso Tá ansioso Ê, papai Gente, olha a cara dele Que o caminhão chegou Tá atrás de nós, olha A felicidade dele Papai chegou, filho? Meu Deus Chama o papai, filho Alô, papai Cadê o papai? Chama, meu amor Chama Chama A alegria dele, gente Papai Chama, filho O caminhão tá lá atrás Tão vendo o caminhão parado Ele lá Ele tá esperando pra abrir O portão da empresa Que daí ele vai entrar E olha a felicidade do neném Só que a gente não pode ir lá Tem que esperar o caminhão entrar E olha só Ele Vamos ver o papai Filho, papai chegou Pera aí A mãe vai pegar você Vem cá Pera aí Calma aí, amor Calma aí Deixa a mãe pegar você Vem Vem Pera aí, gente Vai ficar meio O caminhão Chegou De agora, amiga Olha lá o papai Olha lá o papai Andrezinho Cadê o papai? Cadê o papai? Quem? Quem que é? Ah Papai Papai, meu amor Nossa, quer mostrar tudo pro papai Que bonitinho Que bonitinho O papai Do neninho Papai O papai Então, gente Esse foi o vídeo de hoje A gente já chegou em casa O André tá todo feliz, ó Todo parceiro Tava comendo um lanchinho já Que nós viemos no mercado Cheguei no tarde Não deu pra filmar lá Porque as crianças também nem podem entrar Tá bom, gente? Então, beijo Se inscreva aí no nosso canal Deixa o seu gostei E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, André Dá tchau Tchau Olha a felicidade dele Que o papai tá em casa Tchau 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 Tchau